Olá pessoal, este é mais um Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio, sempre falo agronegócio brasileiro e muitas vezes internacional, hoje é o caso aqui. Eu estou recebendo o executivo Eduardo Alberto, ele é o vice-presidente global da DSM quando o assunto é inovação e a gente vai saber que bicho é esse, inovação, tudo falando com ele agora aqui. Obrigado Eduardo pela sua presença aqui no nosso Fala Carnão, viu? O prazer é meu, Carlão, um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente aqui no Fala Carnão. Ó, você já viu o seguinte, o Eduardo está fora do Brasil, já tem uns quase 20, 20 desde 2005, então já tem uns 15 anos aí e ele eu acho que até já tem um sotaquezinho meio americano. Ô Eduardo, deixa eu te falar, você é paulistano, nasceu aqui no Brasil, casado com uma brasileira e tem dois filhos que nasceram nos Estados Unidos. Então eu queria que você explicasse um pouquinho da sua carreira. Eu já sei que você é formado aqui numa cidadezinha satélite de Poregaba, né? Ele é formado aqui na Unesp de Motucatu e eu costumo brincar que Motucatu fica na Grande Poregaba. É isso mesmo, Eduardo? Exatamente, eu formei em 1994 na Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia de Botucatu, e é uma cidade satélite ali de Poregaba, conheço Poregaba também. Bons tempos, foi muito gostoso, Botucatu é uma cidade fantástica para morar, com bons tempos e comecei lá, trabalhei muito, durante a faculdade fiz muito estágio com grandes animais, com ruminante e daí minha carreira mudou um pouco, eu fui mais para o lado da indústria, né? Mas gosto muito dessa parte pecuária e da parte de animais, com certeza. Escuta, você começou trabalhando com o pessoal da França lá, que depois formaram a Merial, não é isso? Conta essa história um pouquinho completa para nós aí. O grupo se chama Rony Merier, ou Rodia Merier, que era a junção da Rodia do Brasil com o grupo Pasteur Merier da França, e tinha a fábrica lá em Paulínia, com escritório em Campinas, e eu comecei na área fabril, na área de fabricação de vacina de aftosa. Naquela época, como estagiário, e minha responsabilidade, na verdade, é gerar os testes em fazenda das vacinas de aftosa. A gente testava cada lote aplicando animal para ter certeza que as reações que dava no animal, normalmente se aplica a vacina no pescoço do animal, essas reações estavam dentro do padrão estabelecido. E minha responsabilidade era conduzir esses testes a campo. E a partir daí, eu saí da Rodia, fui para a Coopers, que era parte do grupo Beatman Moore, comprado pela Mellencrodit, depois comprado pela Sharon Plow, e hoje é parte da América. Mas eu comecei em 95, no grupo chamado Coopers, Pitman Moore, Mellencrodit. Comecei nessa parte também de vacina, e aí migrei para a parte comercial, que é onde eu conduzi a maioria da minha carreira, mais na parte de comercial, liderança de comercial. E daí você saiu do Brasil que ano? Em 2000, eu fui convidado para trabalhar na Elanco, na parte de marketing de ruminantes. E eu trabalhei lá, em 2, 3 anos eu migrei para marketing para as outras espécies, como chama, envolvendo frango, suínos. Em 2005, veio o convite para trabalhar na matriz da Elanco, que é em Indianápolis, nos Estados Unidos. E aí eu mudei com a família. Na época, a minha família era só a minha esposa, e ela estava grávida, a minha filha, a Beatriz, que acabou nascendo nos Estados Unidos. Ela estava grávida de 7 meses, nasceu nos Estados Unidos. E eu segui minha carreira a partir de 2005, dentro do Brasil, dentro dessa parte inicialmente interna, no mercado doméstico americano. Trabalhei vários anos no mercado, 5 anos no mercado doméstico americano. Aí fiz uns 2 anos com inovação, mudei para a China, trabalhei na China, Hong Kong, Taiwan, que era o mercado que eles chamam da Grande China. Retornei para trabalhar com marketing global e depois com grandes contos. E trabalhei na Elanco até 2016. Você, então, saiu, deixou a Elanco e em 2016 você foi para a DSM, inicialmente tomando conta do negócio na América do Norte. Fala um pouquinho dessa experiência até chegar, eu não sei, dentro da DSM, se você já entrou para cuidar dessa área de inovação ou se essa área de inovação você está chegando agora. Fala um pouquinho para mim dessa sua jornada aqui na DSM. Bem, acho que foi, assim, a transição foi, eu gostei bastante, né? Descei a minha empresa europeia, trabalhei a minha vida inteira, com exceção do início da minha carreira que foi uma empresa francesa, eu trabalhei a vida inteira com uma empresa americana e achei uma oportunidade grande de mudar para uma empresa europeia, que seria, conhecia um estilo diferente de gerenciamento. Então, em 2016 eu comecei, que era essencialmente a parte do negócio. Minha responsabilidade era tocar o negócio americano e canadense, que é o Norte América da DSM, responsabilidade sobre o faturamento e sobre a parte de fábrica, né? Eu tinha quatro plantas que a gente chama de premix, que a gente mistura os ingredientes para vender para os produtores. Então, tinha essencialmente a área comercial e manufatura, com a responsabilidade de entregar o resultado. Dentro disso, eu também tinha que executar algumas inovações, que era lançar os produtos, né? E também tiveram alguns projetos pioneiros em inovação, que saíram nos Estados Unidos. Como você sabe, os Estados Unidos, como um país, é um país que é muito voltado à inovação, tem muito capital, muito dinheiro investido em inovação, e algumas das tecnologias que, na verdade, hoje eu estou gerenciando na FIRE Global, elas iniciaram lá nos Estados Unidos. Mas o meu papel fundamental, entre 2016 e 2020, até julho, era gerenciamento com vice-presidente da região de Norte América, da América do Norte, que era os Estados Unidos e Canadá, para entregar o resultado de curto prazo da empresa. Esse negócio hoje de inovação que você está, parece que a turma só entrega esse tipo de serviço para quem, primeiro, mostrar muito serviço no dia a dia, ou seja, para quem entrega resultado, né? Essa sua experiência aí de ter que entregar o resultado, como é que você... O que difere dessa sua nova atividade? E eu queria, então, que você explicasse um pouquinho pra gente. Eu acho que você vem da parte comercial, você tem um foco muito grande em execução e entregar, né? Eu estava conversando com o vice-presidente da China dessa manhã, e a gente estava falando sobre isso, né? Ele perguntou se você estava sentindo falta de checar o resultado de vendas todos os dias, né? Eu falei, olha, eu ainda estou checando. A diferença é que não tem o que fazer o follow-up com a equipe mais, mas todo dia. E eu acho que o pessoal que trabalha em área comercial tem isso, né? Que é entregar o dia. E na área de inovação, eu também tenho essa parte de faturamento, mas é para o longo prazo. Eu tenho um número de vendas de longo prazo, e os meus projetos, eles vão chegar no mercado, vão ser comercializados, mas num prazo muito longo. É você enxergar o longo prazo, construir essa oportunidade, de entender que se você executar bem, você vai ter sucesso no longo prazo. E muitas vezes essa oportunidade, ela vai reinventar o que você faz. Não necessariamente a empresa do futuro é a empresa presente. E eu acho que a parte de inovação ajuda a construir essa ponte entre o presente e o futuro. E a empresa acaba alocando alguns recursos, que são pessoas e capital, para que a gente trabalhe em coisas que não necessariamente vão dar resultado no curto prazo. E o importante, sim, que é um negócio em risco, né? Nem todas as coisas que a gente vai investir, elas vão dar resultado. Eles falam que é um negócio de você beijar muitos sapos para trazer a princesa. Você é um brasileiro trabalhando aí na Suíça. Como é que é trabalhar com um brasileiro? Você é brasileiro, mas está tanto tempo fora. O que os brasileiros levam para essas equipes internacionais que você pilota? Eu te falo uma coisa, Carlinhos. Eu trabalhei fisicamente em quatro países, diretamente morando. E viajei em mais de 30 países. Acho que o brasileiro, ele é diferente num aspecto... A abordagem dele, a atitude em relação à vida é muito diferente. Ele traz isso para o trabalho, com uma visão mais otimista e mais leve. Acho que trabalhar com um brasileiro eu gosto bastante, porque ele traz um pouco essa leveza de que... Talvez não encarar trabalho como trabalho no sentido literal da palavra, né? Que é pesaroso, é difícil. Mas encarar como um desafio, encarar como oportunidade de montar relacionamento com as pessoas, encarar com otimismo. Eu acho que é bastante peculiar do brasileiro. E eu, particularmente, gosto muito. Eu gosto de trabalhar aqui com o brasileiro. Gosto demais quando eu vou na região, quando eu vou para o Brasil. Todas as vezes que eu viajo para o Brasil, eu tento passar no nosso escritório e a gente sai sempre energizado, né? O brasileiro tem uma visão otimista. Eu sei que a gente está no Brasil, a gente assistindo notícia, acaba ficando um pouco mais negativo com as coisas, mas o brasileiro, essencialmente, ele é um otimista, né? E eu acho que trabalhando com eles aqui, você sente esse otimismo, essa leveza de abordar o trabalho que é muito diferenciada do brasileiro. Para a gente fechar aqui, fala um pouquinho daquilo que não é segredo, o que vem por aí, o que já está por aí, quais são as inovações que a DSM está trabalhando nesse momento aí, aquilo que você pode compartilhar conosco. A DSM hoje tem um portfólio mais extenso de aditivos de ração de alimento para animais no mercado. E a gente é muito sólida nessa parte de vitaminas e muito sólida na parte de premix. Nós estamos fazendo um investimento muito grande, parte do que se chama de gut health, né? que é a saúde do intestino, que é entender o microbiome, que é as bactérias que estão dentro dos animais e como que você modula essas bactérias para que elas tragam o resultado que você quer. Então, você enxergar que no futuro, a gente vai trazer aditivos para o mercado que eles estimulam as bactérias corretas a expressar determinadas substâncias dentro do animal que vai dar o aumento do ganho de peso, mais leite, controle de macite, controle de problemas de casco, mas utilizando o microbiome, né? Utilizando os organismos, os trilhões de bactérias que existem dentro do animal e modular isso da maneira que a gente quer. Nós estamos fazendo um investimento muito pesado nessa área. Nós temos uma parte de biotecnologia muito grande já, porque pela nossa liderança na parte de vitamina, que muitas delas são a partir de expressão em organismos como a Escherichia colia, a bactéria que faz a expressão de algumas proteínas que nós usamos para sintetizar alguns dos produtos. Então, nós temos uma liderança de biotecnologia, estamos transferindo isso para construir novos produtos, para modular o microbioma do animal, para que a gente tenha uma melhor produtividade no rebanho. E o ano que vem nós vamos lançar algumas coisas, na verdade, diferenciadas, né? A gente vai continuar expandindo gerações novas de enzimas para animais, que ajudam a digestibilidade de alimento, e também trazer produtos completamente distintos para modular o que está dentro do gut, do intestino do animal. E eu acho que a gente vai escutar bastante a DCM nesse espaço aí de microbioma e de bactéria dentro do intestino do animal. Acho que a gente vai ter um posicionamento muito forte a partir do ano que vem nesse espaço. Maravilha, é isso aí. We make it possible, não é assim? Exatamente. É, já estava até o refrão. We make it possible. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua simpatia em nos atender, e colocar à disposição sua, do seu time aí. Quando você tiver novidades aí, quiser compartilhar conosco aqui no Brasil, você fique à vontade para nos contactar. Eu falo, a Carlão é seu, viu? Perfeito, não, agradeço muito ao Pornar, Carlão. Um grande abraço para você, um abraço para a sua audiência, muita força aí, eu acredito muito no Brasil. E sempre é um grande prazer falar um pouco em português. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala, Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Meu papo hoje internacional, direto lá da Basileia, na Suíça, foi com o Eduardo Alberto, que é o vice-presidente global de inovação da DSM. Um grande abraço a todos vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no canal, aperte o sininho aí para vocês receberem todas as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Compartilhe esse vídeo, hein, gente? Valeu, Eduardo, um forte abraço. Obrigado a todos. Eu vejo todos vocês no programa de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti